E a Letícia Casarré compartilhou um novo vídeo da sua filhinha Maria Guilhermina. Recentemente ela falou que a menina não estava muito bem, com sinais de infecção, vômitos, baixa saturação e episódios de febre. Também estava coletando sangue e em contato com os médicos para controlar tudo da melhor forma possível. Guilhermina, você para de aprontar. Você para de aprontar, sua Guilhermina. Todo mundo está rezando por você. Fica boa, vai passear e já volta, tá bom, meu amor? Vamos segurar no pelinho. Te amo.